Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Parque Tecnológico de Salvador, na Bahia, pois é, estamos em Salvador hoje, e a gente veio conferir a abertura do Bahia Tech Experience 2023. Esse evento, que é um festival de tecnologia promovido pelo governo do estado, em parceria com o Sebrae, vai estar acontecendo aqui no Parque Tecnológico nos dias 29, 28 na verdade, de hoje, 29 e 30 de setembro de 2023. Vão passar por aqui várias pessoas e profissionais que estão na cena da tecnologia na Bahia e no mundo, tá bom? Para falar um pouquinho sobre as novas tecnologias no mercado, trocar experiências profissionais. Tem várias empresas aqui também, está tendo uma exposição ali com alguns expositores, algumas startups, áreas da parte de automação, desenharia, tecnologia. E a gente veio conferir a abertura do evento para mostrar tudo para vocês. Vem comigo? Muita competência, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, trazendo um novo tempo para esse foco em nosso estado. Isso começou, como disse, lá em 2014, com o primeiro projeto de startups. A gente já vinha fazendo convênio, ações com a Secretaria desde 2016. Enfim, a gente veio evoluindo ao longo do ano. E como bem disse Jorge, não tem nada que não possa ser melhorado. A gente, na prática, veio aprendendo nesses 10 anos para conseguir fazer um evento como esse. É claro, com o apoio, com a parceria da estrutura, da Secretaria e do Governo do Estado. Então, a gente entende que esses 10 anos foram 10 anos de aprendizado, de estágio, para que a gente pudesse montar uma programação como a que vocês vão ver hoje, amanhã e no sábado. Nós já temos hoje 3 mil pessoas inscritas para participar do evento. A nossa expectativa é que até sábado os números ultrapassem bastante a isso. São 100 startups expondo, 98% delas startups baianas, óbvio. A ideia é que a gente possa trazer, possa gerar oportunidade de negócio para essas startups baianas. A gente tem uma área game, eu convido a participar com a ajuda e o apoio da Unnation. Para quem quiser experimentar tecnologia, um ambiente de inovação, realidade virtual, simuladores. Temos panelistas internacionais. A gente vai dedicar o dia de amanhã para os panelistas que vieram dos Estados Unidos, dos ecossistemas de inovação da Flórida, do Vale do Silício, do Texas. E no último dia, no sábado, nós teremos panelistas da União Europeia com ecossistemas de inovação. A programação vai sempre ser organizada entre uma manhã e que os panelistas falam aqui, expõem as suas experiências, mostram o que estão fazendo de bom lá e vão ter a oportunidade de trocar experiência com os empreendedores locais. No período da tarde, a gente vai ter os espaços de matchmaker, de match, para que esses ecossistemas panelistas possam conversar com as startups locais, para ajudar, acelerar, trazer conhecimento para essas empresas. A proposta é, os recursos do FNCT para a região norte e nordeste, vai ser no valor de 3 para 1. O Ministério da Ciência e da Cidade vai botar 3, o Estado vai botar 1. Os outros, regiões sul e sudeste, que são do sul, com muito orgulho, vamos botar 1 para 1, porque nós não temos bastante e temos muito contribuir com a região norte e nordeste. Por isso, venho aqui pedir o apoio de todos os professores, de todos os gestores nacionais, dos gestores estaduais, para abenizar o governo da Bahia pelo belíssimo trabalho que tem feito na parte da interiorização das tecnologias. Está fazendo também esse esforço de interiorização. Nós temos aí o apoio das universidades públicas, federais, estaduais, o Instituto Federal, o Instituto Baiano, que tem estrutura no interior, o SEBRAE, que tem estrutura no interior, que nos ajuda a levar a nossa política, mas um pouco sair um pouco desse trabalho que é só na capital, na região metropolitana, e chegar no estado da Bahia, nos lugares mais distantes. Então, também tem essa importância, esse evento. Essa aqui é a festa que reúne todo esse trabalho, que é um trabalho que é longo e ninguém está enxergando, e a gente chega aqui hoje, é uma festa para esses 100 selecionados, que estão aí expondo, esperando para trocar experiências, conseguir conversar com investidores, desenvolver seus projetos, de repente conseguir um investimento, montar uma empresa, gerar emprego, gerar renda para a cidade. É só assim que a gente vai conseguir mudar a realidade, a força econômica do estado do estado. E nós vamos dar o apoio contra isso. Quando eu falo nós, o governador Jerônimo Rodrigues gostaria muito de estar aqui hoje. Ele está em Brasília. E hoje, quando eu cheguei aqui, eu tive no caminhão, que nós apelidamos de 5G. E aí eu preço a Douglas e a Charles, abracem essas startups. Incentive essas startups. Conteúdo, conectividade, capacidade, talento, não lhes falto. Aqui hoje é um exemplo de parceria. Pacto federativo com o governo federal. Ações com o SEBRAE. Franklin é um exemplo vivo do que se faz uma coisa por amor. Você, quando apresentava aqui, os seus olhos brilaram. Você, quando me recebeu lá fora, o seu coração batia. Uma salva de palmas para Franklin aí. O que tem que ser mais forte aí? Olha o que tem que. Pessoal, estou aqui com o vice-governador do estado da Bahia. Geraldinho, me conte qual a importância da gente promover eventos como esse para fomentar o ecossistema de inovação aqui no estado. Olá, eu quero parabenizar você pelo trabalho aí. Comunicação com imparcialidade. Representando aqui o governador Jerônimo Rodrigues. Um evento de extrema importância para a movimentação da economia do empreendedorismo. São mais de 100 startups, 98% de startups baianas. Fiz um pedido aqui ao SEBRAE. Reiterei o apoio ao governo federal. Ações do Pacto Federativo e do Governo Federal. Mas ações aqui do nosso governo. Incentivos estruturais, financeiros, para que a gente possa valorizar o nosso povo. Descoberta de grandes talentos. Falei da Expo ONU, da Expo Favela. E aqui hoje, essa exposição com mais de 100 startups. Então, é uma alegria para todos nós. Mais uma vez, parabéns aí pelo seu trabalho. Muito obrigada. Gente, aqui está rolando, a dona Patrícia já está ali nas compras. Está rolando a Feira das Pretas, que é uma feira com vários produtos maravilhosos que estão expostos aqui. Vou mostrar o que tem para vocês. Gente, aproveitando essa luz aqui para falar com vocês. Mas essa feira, ela foi idealizada no projeto SEBRAE delas. E ela aconteceu ali em homenagem ao dia da mulher preta, latino-americana e caribenha. Enfim, é por isso que valoriza a cultura negra. E tem várias empreendedoras mulheres pretas aqui. Gente, é muito legal aqui o evento. Como eu disse, vai acontecer em mais dias. Então, amanhã aqui vai estar com mais expositores. E vai ter também as palestras, os painéis. Tem pessoas internacionais para falar por aqui. Mas é muito legal ver o quanto o governo do Estado, o quanto o SEBRAE, o quanto essas parcerias estratégicas funcionam na prática para gerar todo esse ecossistema, essa energia de inovação que a gente sente aqui. É uma energia diferente passear por aqui, pelos corredores do Parque Tecnológico da Bahia e conhecer um pouco mais, esbarrar com uma pessoa e cumprimentar e iniciar uma conversa que pode gerar um negócio. Então, é realmente muito motivador, é muito empolgante realmente estar aqui. Mas é claro, compartilhar isso com vocês empolga qualquer um. Pessoal, a Patrícia Lano está aqui no evento, a presença mais ilustre deste evento. Me conte a empresária mais conectada tecnológica da Bahia. Como é que a rede sempre está cheia de tecnologias novas? Como é que está? Olha, para a gente é inovador, né? Poder estar chegando via streamer para todo o Brasil. Via streamer? É streamer, é. Não, conte-me mais sobre isso. Como é? Como é? Bom, eu não sei explicar muito tecnologicamente, porque eu sou da área de conteúdo. Mas eu só sei que aquilo que eu produzia e entregava via cabo e só uma comunidade, só um município como o Lauro de Freitas e a de Jacincias aqui da região podia receber, hoje eu chego para o mundo inteiro através dos streamers que podem ser conectados nas smart TV, nos celulares, as pessoas podem assistir de qualquer lugar. Nós estamos aí em mais de mil aplicativos espalhados nas 27 capitais. Então, para nós, tecnologia é praticamente uma linha de trem, né? Onde a gente coloca ali o nosso conteúdo e vai chegando em todos os lugares, né? E é um trim bala, porque chega em uma velocidade que às vezes a gente não tem controle, porque as pessoas estão nos assistindo em todos esses lugares, em todas essas capitais. Nós somos muito gratos aos provedores de internet, que são quem domina essa área dos aplicativos de TV por assinatura. E o nosso trabalho está indo, aquilo que a gente fazia e pouca gente via, hoje o Brasil inteiro consegue ver e isso é tecnologia e isso é inovação. Pois é, obrigada por essa aula de didática aqui. Tamo junto. Pois é, gente. Valeu. Aqui, viu? Tem que quebrar aquele paradigma do professor somente falar na frente da sala de aula. que o aluno somente fica escrevendo, escrevendo. Aqui ele quer trazer participação. A gente tem aquela opção de ser um titúrcio também. Conseguimos fazer as ferramentas de escritura. Ó. Que facilitaria algum título, né? Por exemplo, o professor aqui tem letra não tão bonita, né? Que já ajuda com uma apresentação, eu consigo fazer porcentagem, por exemplo. Ou seja, já traz algum tipo de plus, né? Que eu consigo utilizar aqui, por cento. Consigo fazer também uma seleção da área que eu fizemos. Ó. Que foi tudo. É legal, é um quadro todo tecnológico, então... Então, o que que a gente tem que trazer de solução? Aquele projetor que fica na escola, que... Ó, cadê o carro? Ela esquentou, desligou, né? Então, a gente tem o próprio Uber, que consegue projetar, consegue abrir outras opções, ó. Possível abrir o PT ou o FDX. O FDX que é o custo de capacitação. Eu já não preciso de outro, mas não de favor. Gente, então, a Huawei tá com o caminhão do 5G aqui no evento. E aí o Angelo ali acabou de me mostrar o funcionamento do Ideatec, que é um painel, assim, é um quadro totalmente digital e conectado pra alajar mais conectividade pras escolas, né? Então, é muito interessante. E esse caminhão aqui fica rodando os estados do Brasil, do Nordeste, enfim. levando esse conhecimento, falando um pouquinho sobre educação aqui em Itamar, tá conhecendo aí as tecnologias da Huawei. Esse aqui também é o exemplo de vídeo mais provocativo pra todos os homens. O Google. Sabe o Datacenter que tem umas marcas? Sabe o que a maior ponta com o Datacenter é que o outro gasto de... recebeu a ideia de luz elétrica pra fazer as ferramentas marcas. Eles pegam o livro, ok? Aí o Google, imagina quantos serviços só tem dentro do outro, ok? Eles começaram a tipar todos aqueles dados. E eles, a cada 5 minutos, levavam um algoritmo que eles davam de treinagem. E o maior ponta com o time dava linha de comando, mandava o pessoal da regia ali, da Datacenter, e diziam o que que ele ia fazer pra pescar. Falando aí, o professor, a Nave, a Janela, a Nave, a Janela, a Nave, a Janela, a Nave, a Nave, e a Nave, e a Nave, e o que? E os comandos do Adereço. Quando o Tico Google recebeu os comandos do que fazer pra realizar o consumo de energia elétrica, olha o que aconteceu com o consumo de energia elétrica. Bom, gente, essa foi a nossa experiência no Bahia Tech Experience, o BTX ou BTX, mas vou falar BTX mesmo, bem baiana. E, bom, realmente é empolgante estar aqui nesse momento tecnológico da Bahia, né? Que é um momento diferenciado, a gente tem mais de 100 startups aqui, 98 delas, 98% delas baianas, que passaram por um processo aí de seleção pelo SEBRAA, enfim. Eu acabei de assistir uma palestra do Cristiano Cruel, da Starts, e falando um pouquinho sobre as possibilidades da inteligência artificial no mundo dos negócios. Enfim, é muito empolgante mesmo, é muito legal estar aqui. Encontrei o nosso vice-governador do estado, vocês viram aí. Foi muito interessante trocar essa ideia rápida com ele. E é isso, eu queria compartilhar com vocês essa minha experiência, dizer que eu estou muito animada, muito empolgada com o que vem por aí, com o que já está acontecendo aqui no nosso estado. Realmente, a interiorização da tecnologia, desse ecossistema de inovação, ela deve ser cada vez mais forte. E a gente está assediando aqui esse evento, a primeira edição dele, significa que muito mais vem por aí. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Agradeço por acompanharem o nosso programa e continuem ligadinhos na programação da Rede Sempre. Beijo!